Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Continua o trabalho de remoção das manchas de óleo do litoral nordestino. Hoje, o ministro da Defesa confere de perto a situação em três estados. Desde setembro, o grupo de acompanhamento e avaliação, formado pela Marinha, Ibama e Agência Nacional do Petróleo, vem realizando a limpeza das praias, monitorando o aparecimento de manchas e dando seguimento às investigações. O trabalho tem sido feito em conjunto com o Exército, Força Aérea, Polícia Federal, Petrobras e Defesa Civil. Mais de 2.700 militares participam da ação, que conta com 16 navios, 2 helicópteros, 4 aeronaves e 63 viaturas. Para dar continuidade ao trabalho, o ministro da Defesa confere de perto, nesta quarta-feira, as operações no litoral dos estados do Pará, Pernambuco e Bahia. Quatro empresas aéreas de baixo custo já estão autorizadas a operar voos regulares internacionais no Brasil e a medida já gera resultados para o turismo. Aeroporto cheio e movimento aqui indica viagem. Estamos em pleno outubro, então o fluxo não é de férias. E quem disse que precisa ser férias para viajar, né? Basta uma folguinha no trabalho, nos estudos e uma promoção de passagem. Aí sim, essa é a combinação perfeita. Em janeiro do ano passado, a mamãe comprou passagem e estava muito barato. Aí ela comprou para a família toda. A gente achou uma promoção de passagem e daí nós vimos visitar a família. Aproveitei o preço para sair muito barato e de volta foi duzentos e poucos reais. O preço está ótimo, está maravilhoso, dá para qualquer um viajar. E o setor no país está em expansão com a chegada das companhias de baixo custo, chamadas low cost. Este mês, o Brasil recebeu mais uma empresa aérea, a Flybond. Ao todo, quatro delas já estão autorizadas a operar voos regulares internacionais no país. É um país com dimensões continentais, mais de duzentos milhões de habitantes. Então, sem dúvida nenhuma, tem despertado o interesse pela atratividade do nosso país, de muitas empresas aéreas, principalmente as low cost. O reflexo da chegada das companhias de baixo custo veio direto no bolso do consumidor. E de acordo com o levantamento de um mecanismo de busca por passagens na internet, houve queda de até 23% nos preços médios das passagens aéreas. Esse é o primeiro passo para que, no passo seguinte, essas empresas se estabeleçam no mercado nacional. Então, elas começam a operar essas primeiras rotas internacionais, vamos aumentando as frequências. Na sequência, elas devem ingressar no mercado aéreo nacional, fazendo voos domésticos. Isso vai trazer mais competição e isso é muito bom para o consumidor. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. E a gente fica por aqui.